Então hoje a gente vai começar com um novo capítulo. Só que antes de fazermos atividades no livro, a teacher preparou esse vídeo para vocês, para vocês estarem treinando a pronúncia do vocabulário que a gente vai trabalhar nesse capítulo, ok? Então a teacher vai passar cada figura, vai explicar o que é e fazer a pronúncia, falar umas duas, três vezes para vocês repetirem aí em casa, tá bom? So let's go, vamos lá! Do my homework. Do my homework. Do my homework. E o que é fazer o do my homework? Fazer a minha lição de casa. Olha lá a menininha fazendo a lição de casa, viu? Do my homework. Próximo. Swimming. 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 E o que é swimming? Natação. Praticar natação, quando você nada, você swim. A natação, swimming. Play soccer. Play soccer. Play soccer. Play soccer. Play soccer nada mais é que jogar futebol. Do a picnic. Do a picnic. Do a picnic. Piquenique. Fazer um picnic. Olha lá a família reunida, sentada ali num parque, numa praça, todos reunidos comendo lanche, frutas. Do a picnic. Make a barbecue. Make a barbecue. Make a barbecue. Fazendo churrasco. Que delícia, hein? Aquela carinha assada ali, ó. Gostoso. Make a barbecue. Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. E o que que é go to the movies? Ir ao cinema. Assistir um filme. Ir ao cinema. Go to the movies. Play computer games. Play computer games. Play computer games. E o que que é? Jogar no computador. Jogos de computador. Olha lá o garoto. Por falta de um jogo tem dois na frente dele. Go to the shopping mall. Go to the shopping mall. Go to the shopping mall nada mais é do que ir ao shopping. Passear no shopping. Fazer compras. Go to amusement park. Go to amusement park. Go to amusement park. E o que que é go to amusement park? É um parque de diversões. Que nem o Hopi Hari que nós temos aqui no interior de São Paulo. Né? Amusement park é um parque de diversões. Disney World and Disneyland are amusement park. Tanto a Disney World como a Disneyland são amusement park. São parques de diversão. Play in the park. Play in the park. Play in the park. Brincar no parquinho. No playground. Tá? Mas aqui é mais parque. Porque é num lugar ao ar livre. O playground geralmente fica no prédio lá embaixo. Né? Na área comum do condomínio. Aqui o play in the park é o parquinho do parque. Parquinho do parque. Entendeu? Tá. Aqui tem o balanço escorregador. Go to a restaurant. Go to a restaurant. Go to a restaurant. Ir ao restaurante. E ó. Aqui já estão usando máscara. Olha lá. Só o pessoal que está sentado não. Porque eles vão comer. Mas olha lá. O garçom já está utilizando a máscara. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Nada mais é do que assistir TV. Go to the beach. Go to the beach. Go to the beach. Saudade de uma praia, né? Cansada. Ah, meu Deus. Olha lá. Ir pra praia. Tá? Go to the beach. Ir pra praia. Mais uma praia linda dessa. Quem não quer, né? Bom. Bota aqui. Não voltou. É isso. That's all, folks. Por hoje é só. Semana que vem a gente começa com o capítulo do livro. Tá? Esse capítulo 5. Com esse vocabulário. E aí, semana que vem a teacher vem de novo no vídeo. Explicando de novo os vocabulários. Fazendo os exercícios junto com vocês. E aí, a gente continua nossas atividades. Ok? See you soon. Vejo vocês em breve. Bye, bye. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.